Mudurão. Zach, você e a Rosemary perderam seus privilégios essa semana. Ah, eu não ligo pra isso. Eu tenho a solução pra isso. Traz a Rosemary pra ficar com a gente, ué. Aí eu posso ficar de olho neles. Ah, então tá legal. Tá, vou resolver isso. Zach, isso não é brincadeira. Já foram duas vezes, duas vezes que você tentou fugir. Agora eu vou ter que marcar você com risco de fuga. Infelizmente. Eu sou jovem. E não sou velho. O Carl é velho. E nós somos diferentes. E eu não sei porquê eu tô aqui. Eu queria ter uma opção melhor pra você, Zach. Mas não tenho. Não temos uma família que possa fornecer uma supervisão adequada pra você. Eu sei. Então o Estado tem que colocar você em algum lugar. E por enquanto, esse é o lugar. Você tá aqui há dois anos. Dois anos e meio. Temos que dar um jeito nisso. Zach, tenta ser bonzinho, tá? Olha pra mim. Diz que vai tentar. Tá. Tyler. Ei, Tyler. Oi. O Duncan e o Red Boy estão te procurando. Estão furiosos e vão te matar se continuar ferrando com os caranguejos deles. Vamos. Desliga essa porcaria e escuta o que eu tô falando, cara. Você tem roubado aquelas drogas de caranguejos. Sabe o que isso vai custar pra mim? Isso vai me custar a maldita licença desse prédio. Qual é o seu problema, Tyler? Aí, cara. Não pode mais trazer coisas ilegais pra mim. O Duncan tá pescando com a licença do Mark. E o que eu poderia ter feito? Teria comprado se tivesse... Ei, o Mark não ia querer que fizesse isso. Ele é seu irmão e tá olhando por você lá de cima. Pensando em você. Pensando nos erros que você tá cometendo. Recompanha a sua vida. Deixe tudo em ordem. O Mark vai se orgulhar de você se fizer isso. Vai se orgulhar muito de você. Esfrega isso no corpo todo. É sabonete, vai ficar escorregadio. Eu era engenheiro antes, não sei se já te disse isso. Mas foi até onde eu consegui chegar. Escorrega por ali. E aí você tá livre, segue o seu caminho. Tá, Gavião? Carl, você é meu melhor amigo. E você é minha família. Quer saber, Zeca? Amigos são a família que nós escolhemos. E Carl, eu te convido para o meu aniversário. Ah, puxa. Obrigado. Eu vou. Vai lá, mostra como é que você faz. O que é que você faz o meu aniversário. O que é isso? O que é isso? Você puxou a minha gaiola? Não. Você está roubando caranguejos agora? Eu deixo aqui há anos. O ponto de Powell era do Mark. Mas ele se foi. Não pode colocar mais armadilhas. Acho que pegar o que não te pertence e sustenta sua família agora. Vagabundo. Você não tem licença. Sabe como se faz as coisas por aqui, Tyler? Tem dez licenças para caranguejos em Deer Count. Pega ele logo, Duncan! Pega! Essa aqui pertencia ao Mark, mas agora diz Duncan. Isso! Chuta ele! Chuta! Me deve vinte gaiolas. Se mexer no meu equipamento de novo... É sério. Eu esmago seu crânio com uma chave de roda. Ouviu isso? Não pode mais pescar. E com certeza não pode lutar. Ela está fazendo uma conta, né? Não. Com licença. E com licença? Não, não, não. Não! 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 Ah! Não! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Não, eu esqueci uma coisa. Estou indo pra lá. Ah, agradeço. Obrigado. Vai retardado, pula! Não, eu não vou pular. Pensei que fosse retardado, não, Froux. Não, eu não sou. Vai logo, pula! Não. Pula! Ele não sabe nadar. Tô nem aí, ô idiota. Anda logo, pula. Que? Você me ouviu. Não, não. Uau! Anda, vai, pula! Eu não vou fazer isso. Vai logo, cara. Eu disse que ele não sabe nadar. Tem pena, pula! Pula retardado! Eu falei que... Diz que tem uma academia de luta em Aden? Diz. A gente tá em Melio. Fica bem aqui. Tem uma longa estrada indo pra baixo. Flórida. Pra onde eu vou. Onde você quer ir, é Aden. É aqui que fica a academia que você falou. Tá vendo isso? É no caminho. Você não tá me enganando sobre a tal academia, né? Você jura? Eu juro. Eu... Eu tenho a prova no videotape. Tá bem. Eu te deixo lá. Não tô fazendo caridade. É que fica no meu caminho. Levanta. Qual é o seu nome? Talia. Talia. Um nome bem legal. Com licença. Por acaso você viu esse garoto em algum lugar? Viu ele por aqui? O nome dele é Zack. Desculpa incomodar. Por acaso você viu esse garoto em algum lugar? Meu nome é Heleno. Deixei escrito aqui. Viu um cara passando por aqui? Saltou assim. Bárbaro. Com gostinha. Tu viu ele? O que é isso na tua cara? O que eles sabiam? Viram droga nenhuma. Tyler. Meus pés droem. Você tem um carro? Tyler. Podemos andar na estrada? É... Com licença. Poderia me responder? Vou te falar uma coisa. É uma história. Eu vou te contar uma história. Quando eu era mais novo, meu irmão e eu acampamos em um lugar chamado Enciada Kef. E tinha um ninho de véspa perto da água. Eu fui até lá empolgado. Era jovem. Jogava beisebol. E eu chutei aquele ninho como se eu fosse fazer um home run. Ele explodiu em mim. Eu levei muitas ferroadas. Minha cara encheu. Meus olhos fecharam. Eu não podia ver nada. Aí voltei para o acampamento. Meu irmão Mark me disse. Continua mexendo onde não deve. Vai acabar se matando. Entende o que eu estou dizendo? Você já chutou um ninho de véspa? Ontem à noite. Você tem suprimentos? É do que a gente precisa, né? Tem suprimentos? Não. Não, não tem. Não, não tem. E chega de Tyler, Tyler. Já chega. Você tem dinheiro? Não, eu não tenho dinheiro. Eu não tenho bolsos. Eu vou te dar bolsos. Aí tem bolso. Vou lá pegar umas coisas básicas. Posso ir? Não. Vou pegar um sanduíche. Deixa eu ver. Tudo bem. Isso vai dar... 13 dólares e 83 centavos. O quê? Bom, rapaz. Só aquele sanduíche custa 4 dólares. Então esquece o sanduíche. Quanto dá agora? Isso aqui são mais 2 dólares cada. Tem isso aqui, mais 1 dólar e 35. Então... Isso aí. Só isso. 3 dólares? Paga tudo. Pasta de amendoim, chabalhante... Beleza. Então só a pasta de amendoim e os anzóis. Sim, senhor. Desculpe, seu parezo nervoso. Geralmente não negocio com caras que têm umas pengadas nas costas. Ah, droga. Entendi. Obrigado, senhor. Não, de nada. Será que tem... Tem aquelas garrafinhas de uísque de 2 dólares aqui? Não. É, mas tem isso aqui. Ah, eu não tenho grana pra isso. Cortesia, rapaz. Parece que você precisa disso mais do que eu. Eu só vou tomar um gole pra acalmar os tempos. Claro. Tá. Você que faz? Sou eu que faço, sim. É, você sim. Senhora? Senhora. Senhores. Ah, desculpa. Me desculpe ficar encarando a senhora desse jeito, mas é uma das mulheres mais bonitas que já vi. De onde é que você saiu, hein? Richmond. Richmond? Legal. Então você se formou na JMU ou GW? GW. É, é. Você tem esse perfil. Ah, é? Que perfil? Sei lá, o perfil de animada por estar viva. Tá fazendo o que aqui? Xereta? Você, né? É, xereta. É a palavra pra isso. Xereta ou interessado. Interessado? É, interessado. Tá interessada? Não, tô trabalhando. Trabalhando? Trabalho em barco de caranguejo? Não. Eu sei, eu só achei engraçado porque... Eu sei porque acho engraçado. Ah, você é mais sério, entendi. Não gosta de piada. Eu tô procurando um garoto que sumiu. Será que os cavalheiros... Eu suponho que possa usar o termo cavalheiros. Viram ele? Não, não. Eu não vi, não. Você viu? O que ele fez? Ele fugiu do asilo onde eu trabalho. Por quê? Você viu? Tem algum tipo de recompensa por ele? Não. Você é o quê? Caçadora de recompensas? Se eu disse que não tem recompensa, não sou uma caçadora de recompensas. Não. E é o quê? Irmã dele? Babá ou é o quê? Isso não é da sua conta. Mas eu tô preocupada com ele. Ele tá sozinho e eu quero achar ele. Talvez. Talvez? Talvez o quê? Talvez esteja sozinho. Talvez não. Você não sabe. E se ele estiver vivendo um sonho americano? E encontrou um bando de andarilhos? Sabe? Quem na história do Mark Twain? Sei lá. Uhum. Gosta de Mark Twain? Obrigada. Gosta de Louis Lamour? Tem telefone? Eu tenho telefone. É? Vai me dar o número? Se não, quando eu encontrar ele, eu faço o quê? Eu grito? É, faça isso. É? Você tem o nome? Sim, eu tenho o nome. E qual é? Eleanor. 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 Valeu, parceiro. Até mais. Você é um criminoso. Você é um criminoso, né? É um garoto foragido. Conheci a sua amiguinha, Helena. A bonitona aí desse asilo. Ela gosta muito de você. Tem uma foto sua na carteira e tá mostrando por aí. Isso não é uma coisa ruim, não. Pra mim é uma coisa boa. Sabia? A gente vai subir o rio pelos 100 quilômetros. Precisava de um laço. E é isso. Você vai ser um homem procurado? Esse é o laço que a gente precisava. Beleza. Dois bandidos em fuga. Isso aí! Isso aí, parceiro. Vamos lá. Beleza! Escuta. Novas regras. Tá? A gente não pode continuar assim. A nova regra é não pode me atrasar. Entendeu? Olha isso. Faz o que eu mando. Eu digo pula e você. Que altura? Que altura? Isso aí. Regra número um, não me atrase. Regra número dois, eu é que mando e você carrega seu próprio piso. Você é que manda. É isso aí. Eu acho que a gente podia ter o nosso cumprimento secreto. Que tipo de cumprimento secreto? Pra quê? Amigos, manos, parceiros. Cumprimento de amigos, manos, parceiros? Beleza. Vamos lá então. Tá, bate três vezes. Quatro vezes? Faz assim. E agora? Gostei. É. Só quando rolar um bagulho especial, tá? Tá. Uma coisa especial. Coisa especial. Não fala bagulho? Não. Por que não? Porque não. Tá, tudo bem. Você que manda. Isso aí. Vamos embora. Aí, qual é a regra número um? Qual é a regra número um? Festa. Não. Nada de festa. Não. Não é festa. Não me atrasa. Essa é a regra número um. Vamos nessa. Anda, acelera. Anda. Você tá de bota agora. A regra número um não é festa. Qual é a regra número um? Não me atrasa. Regra número um? Você que manda. Tá bom. A gente vai dar um jeito. Whye, como as floras de abulto O cooto, o jugaз getira número um good amount O mesmo tudo em plau. Aí, há um lugar que eu não pedi Estou Damn. Agora eu osperturei... Final rahat7 Veste e resta doua. Trage me sem voltas Ao meu dinheiro E lá eu sinto C�atou Olho Meu dinheiro E lá eu sinto C zumal Sinto T Família Isso é longe demais do outro lado? É, mas não temos muitas opções. Eu não vou andar dois dias no meio de um espinheiro e não dá pra voltar de onde viemos. Vamos ter que nadar. Tem uma ideia melhor? Nós podemos pegar um avião. Tirou sua calça. Eu não sei nadar. Eu sei que você não sabe nadar, mas pode boiar. Zeke, presta bem atenção. A sacola e a calça podem segurar o ar. Elas boiam. Não larga delas. Se segura o mais forte que puder. Eu não quero ter que nadar até aí porque eu sei que você vai afundar nós dois. Eu não quero ter que dragar o fundo pra pegar o seu corpo, entendeu? Zeke, eu vou morrer. Vai, vai morrer sim. É questão de tempo. O que importa é se vamos ter uma boa história pra contar sobre você quando estiver morto. Deixa de ser chorão. Vambora. Não chora, Zeke. Espera aí, Zeke. Foge, Zeke. Foge, Zeke. Foge, Zeke. Foge, Zeke. Foge, Zeke. Essa é uma boa história pra contar. Anda, vamos! A CIDADE NO BRASIL Vamos lá. Vamos lá. Por que você quer ser um cara mau? Porque minha família me largou. Isso não faz de você um cara mau. Caras bons também são largados, Zeke. Não tem a ver com uma risada boba, usar preto, sombra preta nos olhos, nada disso. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o que tem aqui, no seu coração. Tem um coração de gente boa. Não pode fazer nada sobre isso. Quem você é, é um herói. Eu não posso ser um herói porque eu tenho síndrome de LAL. O que isso tem a ver com o seu coração? Quem te disse isso? O treinador, professores. O treinador? O que o treinador disse? Que eu sou retardado. O seu treinador disse isso? Que droga de treinador. O seu time já venceu alguma coisa? Não. Tem coisas que nunca vai poder fazer. E tá tudo bem. Não se pode fazer todas as coisas. Nunca vai ser um jogador profissional de basquete. Nunca vai enterrar no basquete. Ou ser um nadador olímpico. Você afunda que nem uma pedra. Porque é tudo feito de músculo. O músculo afunda. Hoje, quando me puxou pra fora da água, quase arrancou o meu braço fora. Muitos adultos não têm esse tipo de força. Você é forte, Zeke. Pro inferno, treinador. Tyler. Oi. Quem eram aquelas pessoas no barco? No barco? Era um Duncan e um Red Boy. Eles são caras bons ou caras maus? Caras maus, já. Tyler. Hum? Você é um cara bom ou um cara mau? Não sei. O que você acha? Que você é um cara bom. Não sei. Se inscreva. O que foi? Pode me treinar, por favor? Eu não sei nada sobre luta. Eu quero aprender. Eu quero ser um... Herói. Sabe fazer flexão? Sabe? Vamos lá, então. Tá bom. O que vamos fazer? Agora a gente vai treinar. É. Equilibra. Cuidado com o coice que ela dá, hein? Sempre deixa a mão assim, pra poder ficar firme. Aí, qual é o lance com a Helena? É sua amiga? É. É uma garota legal? Uhum. Como ela é? Ah, ela é minha amiga. Ela tem cuidado de mim. Sua amiga? É. Saúde. Empurra, 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 empurra. Legal. Isso, isso, empurra. Tá legal. Agora aponta e atira. Tudo bem, aí? Tudo bem, Zeke? Balança. 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 Isso. Empurra, 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 empurra. Segura minha cabeça. Segura bem. Firme. Tá bem. Esse ponto e aquele ponto tem que estar alinhados, hein? Tá, entendi. Tem que separar as pernas um pouco mais. Três, dois, um. Ah, acertei todas. Com chumbo grosso. Isso. Isso. Bem. Temos que achar um jeito de mais rápido, tá? É. Isso pode dar certo. Isso aí. É. Tudo bem? Parado, seus filhos da mãe. Seus desgraçados que acham que podem vir aqui e me roubar só porque sou cego. Eu acho melhor pensarem de novo, malditos. Vocês aí são pretos ou brancos? Tá legal. Brancos. Brancos. Eu sabia que eram brancos. Sentiu o cheiro à distância. São tementes a Deus. Aham. Que bom. Há cordeiros neste mundo. E há lobos neste mundo. Posso não ter os meus olhos, mas eu sei a diferença. E sei que vocês dois são apenas viajantes muito cansados que se perderam no caminho. Nenhum de vocês é um lobo. São cordeiros desgarrados do rebanho. Estou doando os suprimentos do meu ferro velho para a sua peregrinação. Qualquer coisa, menos o barco de metal. Podem ficar com isso, porque eu acho que é meu dever levar vocês de volta ao seu pastor. Agora, não posso permitir que saiam correndo daqui com as mãos sujas, porque um lobo pode caçar vocês só pelo cheiro dos seus pecados passados. Eu não gostaria que nenhum lobo pegasse vocês, porque seria uma bagunça sangrenta. Família em primeiro lugar. Então, vamos limpar vocês muito bem. Com um batismo. O que é um batismo? É que nem nadar. Venham, meninos. Venham até aqui e banhem-se nas águas mordas do perdão. Eu prefiro batismo de fogo, sabe? Bom, infelizmente eu não faço esse tipo de batismo. Eu sinto assim. Eu sinto assim. Hoje é o primeiro dia do resto da sua vida. Nada pode tocar você agora, sob a graça do Senhor. Tchau, Jasper. Fica calmo e se cuida. Aceitem a bênção dele. Deixem todos os lobos do seu passado serem postos para descansar. Tchau, Jasper. Eu vou te dar todos os meus desejos de aniversário. Mole? Eu vou te dar todos os meus desejos de aniversário. Não, dá para. Obrigado. De nada. Oi, senhor. Desculpe incomodar. O senhor ouviu ele? Eu não vejo nada, garota. Ah, me desculpe. Será que o senhor ouviu ele? Ouviu a voz dele? Temente a Deus. Às vezes. Ah, ótimo. Então entre aqui e vamos falar de Jesus. Quando descer, vai na direção da costa. Tem marcas de arrasto. O que foi? O meu tornozelo dói. Seu tornozelo? Tá bem. A gente vai dar um jeito. Vai pra isso aqui. Vai se sentir melhor. Beleza. A regra número um é o quê? É festa. Festa. Festa! 14, 15, 16, 17, 18, 19. Eu não consigo sentir minhas mãos. Eu não consigo sentir minhas mãos. E eu não sinto meu tornozelo. Não sinto nada. Não sinto nada. Não piso em mim. Não piso em mim. Desculpa, Charles. Não sinto nada. Eu quero o meu troco. O que que é? Eu quero o meu troco. Não sou forte o bastante. E quem é? Quem é forte o bastante? Sabe do que você precisa? Precisa mudar... Precisa mudar o seu nome. Precisa de... De um nome de guerra. Sabe do que eu tô falando? Como na Federação de Luta Livre. Lutadores têm nome de guerra. Qual é o nome do seu lutador favorito? O Saltwater Redneck. O Saltwater Redneck não nasceu com esse nome. Você precisa de um nome. Qual é o seu nome? Falcão. 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 Uh, Falcão. 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 É um bom nome. Peraí. Uh, eu tive uma ideia. Peraí, peraí. Fica quieto aí. Você tem que fazer uma fantasia. Fantasia de Falcão. Beleza? Falcão. Aí. Eu disse que você podia comer pasta de amendoim? Disse. Não é hora de comer. É hora da fantasia. Vamos lá. Uhul. Precisa de pintura de guerra. Isso. Isso. Quero pasta de amendoim. Todo melecado. Falcão, pasta de amendoim. Levanta. Acaba com aquele otário. Vai. Força. Força. Isso. Vai. 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 Força. É isso. É isso. Falcão, pasta de amendoim. Go seek you! Música Música Zéque! 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 Ai meu Deus! Zéque, você tá bem? Ai caramba... Oi! Oi! Senta, senta. Achou a gente, né? São os feromones, que nem urso. O que é isso? O que tem no seu rosto? Ai meu Deus! Você me disse que não tinha visto ele! Ele tá aí! Ele tá aí, ó! Vem, Zéque! Vambora! Levanta! Não, ele tá bem aí! Fica sentado aí! Ele tá bem! Olha, eu não sei o que tá acontecendo, mas... Ai... Coloca isso, Zéque! Aqui! Deixa comigo! Obrigada! Ele consegue! Ele sabe vestir a camiseta! Ele tem 22 anos! Eu sei! Obrigada! Deixa comigo! Tá tudo bem agora! Ah! Tá tudo bem, Zéque! Vamos lá? Vamos levantar? Ai! Nem o tornozelo! Ele tá bem! Ele tá bem! Por que tem o tornozelo dele? Não tem nada de errado! O que você tá fazendo? Quem é você, afinal? Quem é você, afinal? Você tá com um garoto com síndrome de Down no meio do nada! Eu tava cuidando dele! Você só consegue se for numa jaula! Ah! Olha só! Escuta! Ele precisa de cuidados adequados! E esse é o meu trabalho! Desculpa desfazer a sua gangue primitiva! Olha, eu nem te conheço! Mas isso não é senhor das moscas, tá? Existem regras! Ele tem que tomar remédios! Tem todo um protocolo! Tudo bem! Enquanto cuidava disso, nós fizemos uma coisa chamada viver! Não é, parceiro? É! Ah! Entendi! Tá bom! Mas a gente tem que ir embora! Muito obrigada! Ele tá bem onde ele tá! Posso falar com você em particular? Hum? Que nem uma festa particular? Beleza! Só um minuto, Zach! Eu tenho água! Quer água? Vem logo! Gangue primitiva! Legal, né? Eu gostei do seu cabelo preso! Ficou muito bonito! Quer água? Eu podia mandar te prender por sequestro, sabia? Ah, e me prender sob qual acusação? Não pode me prender, ele é um fugitivo! Não se sequestra um fugitivo, inteligência! Disse GW, não disse? Eu tenho certeza de que eu posso achar um motivo pra te prender! Fala aí! O que ele vale pra você? Eu não vou vender ele pra você! Não, não! O que que é pra vida dele? Pro futuro? Por que? Você não sabe nada sobre ele! Sabe sobre a Luta Livy? Sim, eu sei sobre a Luta Livy! Beleza, então eu também conheço um pouco sobre ele! Só que... Você está atrasada pra festa! Eu fiz uma promessa! De levar ele até a academia em Aiden! Ah! Entendeu? Eu dei minha palavra! Não volto atrás da minha palavra! Você parece ser uma pessoa legal! Você se preocupa com ele! Veio procurando até aqui! Talvez porque goste de mim! Eu não sei! E olha só! Eu vou fazer um favor! Pode ir na jangada com a gente! Desce lá se quiser! Não, não! A gente não vai subir naquela coisa e ficar passeando pelo rio! Você está confusa! Ei! Helena! Ah! Não! 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 Ah! Eu quero... Ver... Southwater Redneck! E eu não quero voltar pra casa! Não! Qual vai a distância? Quanto tempo de jangada? É essa distância no mapa! Os seus dedos estão em escala? Aham! E quanto tempo é isso, então? Isso aí está diferente do que eu mostrei! Ah... O que eu fiz é mais ou menos um dia! Talvez dois dias! Dias? Ah... 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 Não faz isso comigo! Está... Está sem sinal? Oh... Oh... Zach... Eu acho melhor você sentar! Está muito na beirada! Você pode cair! Aí! Está com fome? Come alguma coisa! Eu não estou com fome, não! Olha, você está há muito tempo sem comer! Vai passar mal! Ele não quer comer nada! Você sabe que passa mal! Eu tenho uma maçã! Aí! Eu tenho um chocolate! Que foi! Não faz isso! Não faz o quê? Eu tenho uma ideia! Por que não faz um treino agora? Só porque a gente está aqui não tem que parar o treino, né? Bora controlar a respiração! Ela está preocupada com o seu açúcar, né? Então vamos respirar! Inspira bem fundo... E solta! Legal! Agora vem para cá! Põe a cabeça debaixo d'água! Eu cronometro! O quê? Não! Ele não pode fazer isso! Não! Ele pode fazer isso sim! Ele pode ficar debaixo d'água um bom tempo! Pode ficar tranquilo! Prontinho! Não chama ele de retardado! Eu nunca chamei ele de... disso aí! Olha só! Escuta! Quando dizem que ele é um retardado, o que estão dizendo é que ele não pode fazer alguma coisa! Pode não estar dizendo a palavra retardado, é verdade! Mas com certeza faz ele se sentir retardado! Isso não vai ajudar ele em nada! Aí! Muito bom! Tempo! Muito! Você aguenta mais, Zack! Vai de novo! Ok! Você tem muita coragem de falar comigo assim! Você sabe o que eu faço? Eu passei os dois últimos anos da minha vida voluntariando para segurar as mãos das pessoas quando elas morrem! Eu falo com elas, alimento elas, limpo a bunda delas, mudo as roupas, ponho elas na cama... E eu sou a última pessoa que elas vêm! Então não fala como se soubesse alguma coisa de mim! Tudo bem! Tá! Talvez ele não devesse estar num asilo, mas eu não escolhi isso pra ele! Foi o que aconteceu! E agora eu estou fazendo o melhor que eu posso! Ah! 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 Caramba! Que isso! Nossa! Zack! Calma! É! Nosso almoço! Zack! Você pegou isso com as mãos? Como é que você fez isso? Você é um selvagem! Meu Deus! Eba! A gente tem três opções de almoço hoje! Podemos ferver a água e fazer um sopado! Hein? Uh-uh! Só o peixe! Uh-uh! E peixe com pasta de amendoim! Peixe com pasta de amendoim! Isso! Vai ganhar o que quer, né? Aqui! Toma pra você! Ah! Direto no peixe! Isso! Legal! É! Tem um pedaço grande ou pequeno? Ah! Sim, tá bom! Dobra ele! Faz como se fosse um taco pequeno! Tá legal! Tá... Tá bem! É? Valeu! Ficou muito bom! Delícia! Cinco estrelas! Ouviu isso? E o que é isso? Isso é... No... Nosso... Cumprimento especial! Isso é nosso lanche especial! Ah! É! Também quero um cumprimento especial! É só pra coisas especiais! Que coisas especiais? Eu não sei! Vai nessa! Vai! Conta pra ela! Você que tocou no assunto! Ah! Conta pra ela do barco! Ah! Um... Um barco nos atingiu! Quase! O quê? Um barco bateu em vocês? Quase! O que aconteceu? Quase fomos atropelados por um barco! O quê? Ah! E... Atiramos com... Uma espingarda! Espingarda! Com chumbo grosso! Ele atirou com uma espingarda! E a gente levou tiro, lembra? Ah, é? Eu me lembro disso! É! Devejei para a pessoa. Ah! É! 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 Não vai ser tão fácil, você só espera e vai! É isso. Coragem. É só ir, tá bom? Não, 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 não me aparecem, peraí, peraí! Vamos lá! Zack! Dois de novo, hein? Eu amo a minha família. E eu espero que a gente fique assim pra sempre pro resto das nossas vidas. Isso aí. Eu amo vocês. Se você fosse um príncipe da família real, qual seria o seu nome? Zack Príncipe. Gostei, muito bom! Gostei! Muito bem! Pode deixar de muito bem. Aqui. Eu vou começar a me encostar, eu vou dar a minha mão pra você. Sei! E vou sentir. Dá pra ouvir. Vamos tentar? Assim? Isso mesmo! Isso mesmo! Hummm! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Peraí, 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 peraí. Fica de joelhos, fica de joelhos. Fica aí, vem aí. Foram 12 mil dólares de equipamento que você queimou. Essa é a minha temporada. O que impede outras pessoas de sacanearem a gente agora que fez isso? Eu não queria te prejudicar, eu não tive a menor intenção. Agora tenho que fazer o que é certo. Não só por mim, mas por todos nós. É nosso sustento. Não atirem em mim, eu vou dar o seu dinheiro, eu prometo, eu prometo. Fecha esse bico. Cala a boca, mão direita ou esquerda, Tyler. Eu vou resolver isso, eu vou te dar o seu dinheiro. Não, Tyler, mão direita ou esquerda, é melhor decidir. Eu escolho, então, atirem. Peraí, 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 peraí. Zach. Fica aí. Consegue puxar o gatilho? Consegue mirar com essa coisa? Isso é chumbo grosso. Voltem para o seu barco e vou embora. A gente nunca mais se vê. Senão ele atira em vocês. Não é o único que adoram por aqui. Precisamos da grana. Tyler, o que foi aquilo? Encrenca. Problemas. Tá chateada comigo? Tá chateada comigo? Não vai acontecer de novo. O que é esse T no seu ponho? É um J. O que é esse J no seu ponho? É... Eu... Eu fiz essa tatuagem para o meu marido. Você é casada? Não, eu não sou mais casada. Divorciada? Não. Eu sou viúva. Eu sinto muito. Tudo bem. Não se preocupa. Somos muito parecidos. E bem diferente também. É o meu café da manhã. Vai ser de amendoim. Café da manhã, é? É. Oi, Glenn. É, então. Eu... Eu tô com ele. Ele tá sentado perto de mim. Não, ele tá bem. É... Tava sozinho. Isso. Isso é melhor? É. É só isso que eu posso te ensinar. É pra isso que a gente tá indo pra lá. É. Não, não. Não precisa mandar ninguém. Pode deixar. A gente vai pra ele de algum jeito. A gente vai chegar lá. O quê? Não, Glenn. Não. Não precisa. Não. Cherry Hill é um lugar pra onde mandam viciados e prostitutas. Não é pro Zach. É, eu sei que eu marquei ele com alto risco de fuga, mas eu acho que ele pode se dar melhor num ambiente... Eu entendo que você... Tá. Tá. Não, eu entendo. Onde é que você prendeu ele? Tá. Marca os trâmites pra amanhã à tarde, então. Ah, deve estar com sede. Aqui está. Posso trazer mais alguma coisa pra você? Não. Você... Você sabe quem é Saltwater Bradneck? Todo mundo por aqui conhece ele. Já foi uma celebridade. Ah. Você sabe onde ele mora? Eu acho que a gente está no lugar errado. Não, é o lugar certo. 530. É, é aqui. Por favor. Droga! Que susto! Quem é você? Saltwater Bradneck. O que é isso? Desculpa, aqui é a Academia de Luta Livre? Quem quer saber? Meu nome é Tyler. Eu não tô aqui pra vender nada. Tá vendo aquele garoto ali? Tô. É, então, nós é... Fizemos um caminho difícil pra chegar até você. Pra ele é importante estar aqui. Pode acender pra ele? Ele espera muito de você. Pode acenar pra ele? Tudo bem? Oi. Você não tem mais a Academia aqui? Eu fechei já faz uns 10 anos. Fechou? Eu prometi pra ele fazer essa única coisa, sabe? O lance de luta livre. E ele me falou sobre a Academia aqui em Aiden. E aí a gente fez... A gente fez uma grande jornada pra chegar aqui. E é... Agora eu tenho que partir o coração dele. Eu não sei o que dizer pra ele. Mas você não tem nada com isso, né? Eu não queria trazer nenhum problema pra você, nem nada assim. Qual é o seu nome? Clint. Clint. É um prazer te conhecer. Bom... Ele é meu fã? Ai, cara, muito mais que isso. É o herói dele. Ele acredita em você. E hoje é difícil alguém acreditar em alguma coisa, né? Ô, Zach. Eu. Esse é o Clint. Oi, Clint. Vem cá. Tudo bem? Ele veio aqui, dá um oi? Tá tudo bem. Aí, cara, o Saltwater não mora mais aqui. O Clint é só um cara normal, que nem você e eu. Ele quer apertar sua mão. Oi. Tudo bem? Tudo. É um prazer. Obrigado. Tá legal. Valeu, parceiro. Vamos nessa. Foi um prazer, Clint. Oi, Tyler. O quê? Eu acho que... Podíamos achar ele com a jangada. Talvez esteja escondido no pântano. Ele não é real, cara. Saltwater não existe. Eu vi o vídeo dele. E ele é real. Ele não é real, Zach. Mas eu vi milhares de filmes dele. Zach, eu acho que a gente não vai encontrar ele. Tá na hora da gente voltar, tá legal? Eu não quero voltar. O Tyler me disse isso. Ele mentiu pra mim e tinha me prometido. E eu não quero voltar. Quero ficar aqui. Não dá, Zach. A gente tem que voltar pras nossas vidas. Helena, eu sou forte o bastante. Posso pegar um peixe pra você. Porque eu sou herói. E eu posso cuidar de você. Poderíamos ser uma família. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL Tudo beleza, campeão? Tudo beleza. Tô feliz de ver você. Eu tô feliz de ver você também. Você é seu fã. Eu... eu... eu vi tantos vídeos sobre você. É? Quer aprender um pouco de luta? Ah, eu quero muito. Isso me deixa muito feliz. Eu posso... posso... Posso entrar pra um passeio? Mas é claro. Aí, posso levar minha família? Claro. Eu disse, eu disse, eu disse. Ele é real. Vamos. Entra aí. Vamos de hoje descer. É. A primeira coisa que tem que fazer é tentar sentir... Assim, qual é o tamanho do ringue? Você dá uma olhada, saca qual é o seu espaço, onde vai se movimentar. Tá legal. Agora, um dos fundamentos é quando vai acertar um cara com o cotovelo. Tem que acertar o cara com o cotovelo, mas também bater o pé. Não! É, balança a cabeça também. Isso dá mais energia. Não! Isso. Isso foi bom. Ah... Tinha alguma coisa especial no vídeo que quer que eu ensine? Ah, você poderia me mostrar o arremesso atômico? Ah, sei. Arremesso atômico. Sinceramente, Zeke, a gente fingia. Com fumaça e espelhos. A câmera ficava no meu rosto. E aí, parecia que eu tava segurando o cara acima da cabeça. Depois a gente cortava pro cara caindo do ringue. Não é possível fazer isso. Mas eu posso mostrar outras coisas legais. O que você acha, Sansão? Ah, podia tentar o colar e a trava-cortovelo. Isso aí, a trava. Tá legal. Agora, o que você vai fazer? Você vai vir e vai bater bem aqui, ó. Bum. Isso. Bum. Bum. Mas quando você vem pra fazer isso, você tem que vir de verdade, bater bem forte. Isso. Isso. Vai lá. Pode roxar à vontade, viu? É, isso dá mais energia. É, agora podemos nos mover um pouquinho em volta. O que a gente vai fazer? Você não sabe o que eu vou fazer. Como assim? O que a gente vai fazer quando tudo isso tiver acabado? Bom, eu vou pagar minha dívida com o Duncan. Vou pra Júpiter, Flórida. Tem uma cidade chamada Júpiter lá, é uma vila de pescadores. É no Rio Índia, que se abre pra um grande estuário. É o maior estuário do país. Eu vou ter um barco, eu vou viver uma boa vida, alugar barcos e levar pessoas pra pesca esportiva. Já esteve na Flórida? Não. Gostaria de ir? Pra Flórida? Sabe, algumas coisas levam anos pra aprender. Tipo, como cair sem se machucar. Mas aí tudo bem, na hora vem. Leva muito tempo. Ah, é, leva tempo. Mas desde que faça o mesmo movimento no mesmo ritmo, tá pronto pra ir. Parece real. Ah, tá. Eu tô muito pronto pra fazer isso. Quer lutar de verdade? Quero uma luta de verdade. De verdade? É. Quer fazer uma luta? Oh, oh, oh. Eu quero sim. Eu adoraria. Legal. Não, não. Isso é bom. Acho que não tá pronto. Ah, olha só. Ele não pode ficar treinando o tempo inteiro. Ele foi bem hoje. Podemos dar um jeito. Olha só. Vai ter um evento no quintal do Jacob amanhã. Ah, você vai lutar nesse evento. Vou. Legal. Vocês dois podem lutar. Olha. Isso é excelente. Uma luta de verdade. Quer lutar com Sansão? Quero. Ótimo. Eu quero muito. Amanhã. Ah, legal. É, contra o Sansão. Por favor, não mexa com o falcão pasta de amendoim. O falcão pasta de amendoim tá na área. Eu tô vendo um problema aqui. Eu acho cedo demais. Ele é ótimo. Sério? É. Eu vou estar lá. Sansão cuida dele. Vai ser como dançar. Eba. Sansão? Sério? Tá. Ah, qual é, cara? Ele topa. Ele topa. É mal-humorado. Ele topa. Deixa ele levar. Tá? É. Ele topa. Ele topa. A CIDADE NO BRASIL 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 É isso aí! Zack! Tem que lembrar de uma coisa, cara. Grande parte do jogo são as ofensas. Assim que puseram os pés no ringue, eu quero que diga a coisa mais maldosa e cruel que vier na sua cabeça, tá legal? Ouviu? Tem que ser agressivo. Ele vai bater em você. Ele vai bater, mas você vai bater pesado. Pesado, Zack. Tá entendendo? Tá. Mais uma coisa. Tá. Pode ser que não aconteça. Mas se começar a sangrar, tire vantagem disso. Beleza? Esfregue um pouco na cara. Põe as mãos. Ele odeia isso. Ele acredita em vampiros. Aí, beleza. Eu acho que é isso. É hora do ataque, Zack. Como se sente? Tá pronto? Vai nessa. Eu queria estar lá com você. Jair. O quê? Eu estou com medo. Não, não faz isso. Não desiste. Aí, aí. Não faz isso agora. Eu sei que pode fazer isso, Zack. Você consegue. Eu sei que pode fazer isso. Diz, eu posso. Você estava lá fora. Você pode. Diz, eu posso. Eu posso. Não. Não como se estivesse perguntando. De verdade. A sério. A sério. De coração. Você sabe. Diz, eu posso. Eu posso. Eu posso. Eu posso. Com vontade. Me faz acreditar. Eu posso. Eu posso. Fala de novo. Eu posso. Mais uma vez. Eu posso. Muito bem. É isso aí. Falcão, pasta de amendoim. Pronto. Você vai vencer, cara. Só tem que mostrar. Tira a camiseta. Temos que achar papelão. Peraí, peraí. Vem cá, vem cá, vem cá. Pega a caixa. Pega a caixa. Senhoras e senhores. Vocês estão sentindo? Sim. Eu perguntei. Vocês estão sentindo? Sim. Vocês estão sentindo o calor? Sim. Eu sei por que me trouxe até aqui. Mas não tem motivo para ter medo. São duas lutas diferentes. Você fala de uma bem barra pesada que foi a que você assistiu. E aí a gente tem a que o Zeke vai fazer, que não vai ser do mesmo tipo. O cara vai se mexer um pouco e depois vai se deitar. Vai ser simples. O Zeke vem e depois vai para casa. Eles não se importam com ele. Eu me importo com ele. Eu sei. Nós nos importamos. Eles não. As coisas estavam tranquilas. Mas aí no último momento, um velho amigo apareceu. Quem? Quem veio? O Saltwater Redneck. O Saltwater Redneck apareceu e ele trouxe para esse evento um protegido. Sim. Tudo bem? Tudo bem? Valeu, meu irmão. Aham. É isso aí, cara. Você é cunha. Para ele ter trazido, você é um cara bom. Desconhece o Saltwater. Mas eu não sei. A gente vai ter que conferir. Quer pipoca? Não, meu Deus. Eu pego. O que? Eu vou pegar pipoca. Relaxa. Fale sério. Não se preocupe. Eu não acredito. Ninguém vai morrer hoje. Eu já volto. Agora eu quero apresentar para vocês. Vamos lá. O Falcão Pasta de amendoim. Vamos lá. Vamos lá. Ele está usando uma roupa esquisita de papelão. Hora do Falcão. Vamos lá. Vamos lá. Pode voar. Pode voar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver, Zé. Eita pronto pra uma luta aí! Vai lá! Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai lá, Zeke. Vai, vai. Zeke, fala alguma coisa. O que acha disso? Eu faço isso há 38 anos. E adivinha só. Aqui não é a fundação Lake Elmish. Chuta, Zeke. A outra perna. As pernas. As pernas. Chuta. Isso, isso. Levanta, levanta. Recupera. Ah, filho, você se complicou. Quer brincar mais um pouco, né? Levanta, Zeke. Levanta. Sansão. O Falcão pasta de amendoim. Fala sério. Parece mais um pintinho. É mais adequado. Pintinho. Levanta, garoto. Levanta e luta. Vamos lá, Zeke. Quer brincar mais um pouco? Anda, Zeke. Sabia, eu já menti de você. Sansão. Tínhamos um acordo. Fica na sua aí. Eu não tô aqui pra fazer favor. Qual é, cara? Levanta. Levanta, Zeke. O que você tá querendo? Seu idiota estúpido. Você vai cair. Retardado. Levanta, moleque. Tira essa carcaça fedida do ringue. Ai, meu Deus. Ei, ei, ei. Olha pra mim. 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 Fala pra mim. Você ainda quer fazer isso? Então, levanta agora. Relaxa, Sansão. Você é um bosta, hein? Não me ferra. Mais alguma coisa, Zeke? Vai, Zeke. Vai, Zeke. Vai, Zeke. Ups. Com licença, Sansão. O que é que foi? Não, eu te convido pro teu adversário! Vai, Zeke. Vai, Zeke. Rápido. Rápido. Pega por baixo. Vai, vai. É a você! É a você! É a você! 4200 reform, Amém. Amém. Vamos recomeçar daqui. Tá. Isso aí. Vai ficar tudo bem agora. Quer um abraço? Com um tampinho nas costas ou só um grande abraço? Um grande abraço. Um grande abraço. Um grande abraço. Zé. Zé. Olha. Flórida. Nós estamos na Flórida. Nós estamos aqui na Flórida. Conseguimos. Um grande abraço. Um grande abraço. Um grande abraço. Um grande abraço.